A dica de hoje, amiga, tá super incrível! Eu vou ensinar você a fazer três maneiras de encapar a sua alça aí pra fazer a sua bolsa. Não é bacana? Gostou da dica? Quer aprender? Assista esse vídeo até o final! Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo, especialista em costura criativa. Muito prazer! E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, minha amiga, se inscreva! Sabe por quê? Porque todas as terças, quintas e sábados, às 20h, tem vídeo novo aqui no canal. E toda segunda-feira, às 21h, tem live ao vivo aqui comigo, onde a gente vai poder bater um papo, aprender e também tem sorteio, minha amiga. Vai perder? Não, né? Então se inscreva! E bora lá pro passo a passo? Muito bem! Vamos aprender hoje a fazer três modelinhos de alças, tá? Alças encapadas no próprio tecido da sua peça. Muito bacana essa dica, né? Muitas não sabem como fazer. Então, hoje eu vou ensinar as três maneiras que eu mais utilizo, que são mais fáceis, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar pela mais comum, que é essa daqui, ó. Eu utilizo sempre a alça de algodão, mas você pode usar também aquelas alças chique coloridas, tá? Vou pegar algumas aqui pra vocês verem. Ó, tem alça chique já com algumas estampas, vamos dizer assim, né? Tá vendo, ó? Tem as lisas de três, essa aqui é de três centímetros, essa aqui é de quatro centímetros. Então, você pode utilizar coloridas, combinando com a sua peça, tá? Ou essa que eu vou fazer agora, que é de algodão cru, que também é bem neutra, né? E muito mais em conta, você pode comprar elas de rolo, tá bom? Essa aqui também você pode comprar de rolo, só que ela é bem mais cara. Mas, como a gente vai aprender, eu vou utilizar essa daqui. E também eu estou fazendo pedacinhos de trinta centímetros, aí você vai fazer do comprimento que você quer aí pra sua bolsa, tá certo? Então, vamos lá, ó. Esse aqui é o primeiro modelinho que a gente vai aprender, ó. Tá vendo? Eu estampei ela, encapei ela, desculpa, com o tecido que eu iria utilizar pra fazer uma bolsa, por exemplo, ó. Tá vendo? Então, o que que a gente vai precisar? Da alça, do comprimento aí que você vai utilizar aqui, em média, um metro e trinta, um metro e cinquenta, tá? Que é o padrão. Então, você vai pegar a sua alça, aqui, ó, de algodão. E a matemática é o seguinte, essa minha aqui é de três e meio, tá certo? Ó, vou pegar uma régua aqui e vou mostrar pra você, ó. Três e meio é essa largura da minha alça. Então, tem de três, como essa daqui, ó. Essa aqui é de três e tem a de quatro também, ó. Essa aqui é de quatro. Então, sempre que você tiver qualquer largura de alça, você vai fazer a seguinte matemática. Você vai pegar a largura da sua alça e multiplicar por dois, que no caso seriam sete, certo? Então, três e meio vezes dois, sete, mais um centímetro, que vai totalizar oito centímetros de tecido, correto? No total do comprimento da sua alça. Então, sempre você vai multiplicar, pra esse modelinho aqui, tá? Multiplica por dois, mais um, totalizando o meu caso, oito centímetros. Deu pra entender? Então, sempre você multiplica por dois a largura da sua alça e soma mais um, certo? Vai totalizar o centímetro que você precisa cortar aí do seu tecido. Que no caso meu, são oito centímetros, ok? Então, vamos lá. Você vai pegar o seu tecido do lado direito, você vai colocar assim, ó. Direito com o direito da sua alça. E vai fazer uma costura pé de máquina aqui, ó. Toda a sua alça, tá? Eu vou lá fazer e já volto aqui com você. Prontinho, ó. Um pé de máquina, tá vendo, ó? Toda a extensão da sua alça, certo? Feito isso, deixa eu colocar aqui do lado pra você ver. Ó, você vai fazer isso aqui, ó. Vai virar e vai envolver toda a sua alça. Aqui, você vai dobrar e deixar a mesma... É, tentar deixar a mesma largura que tem nesse lado aqui, ó. Dobra, ó. Se você quiser ir fazendo com o ferro, vai ficar muito melhor. E dobra novamente, ó. Tem que ficar praticamente iguais aqui os tamanhos, tá vendo, ó? Dobra, e se você quiser fazer no ferro, tá? E vai ficar assim, certo? Aí, o que você vai fazer? Você vai passar uma costurinha de pêssego ponto aqui na beiradinha e aqui nessa daqui, certo? Eu vou lá fazer a minha e já volto aqui com você. Prontinho, ó. Vai ficar dessa maneira aqui essa alça, ó. Vendo? Que bacana. Super fácil, né? Muito utilizada essa maneira aqui. Então, a primeira modelo já ensinei. Agora... Esse aqui, ó. Qual é o diferencial? É duas estampas. Tá vendo, ó? Assim. É a mesma técnica que este aqui. Só muda este tecidinho aqui. Como faz? Nós vamos pegar... A alça é o mesmo tamanho, três e meio, tá? Você vai pegar a mesma matemática. Duas vezes a largura da sua alça, mais um centímetro, tá? Totalizando oito centímetros também. E mais um tecido, tá vendo, ó? Da mesma largura da sua alça, ó. Pode ver que é da mesma largura. De três e meio. Uma faixinha de três e meio. Claro que você vai fazer um composê aqui, né? Que combine as cores. Certo? Então, você vai pegar... Eu vou utilizar uma ajudinha aqui, ó. Dessa fita Colo Ficô. Pra gente colar esse tecido. Ela é de três e meio também. A Colo Ficô, ela tem três tamanhos de fita de contato. Ela tem o três e meio, o vinte e dois, o de sessenta e quatro e o de sete. É muito legal essa fita. É como se fosse uma fita dupla face, porém é uma cola de contato, tá? E ela é muito mais potente. Então, você pega alguma coisa pra você vincar bem pra cola aderir bem aqui na sua alça, tá? Esse aqui é um pulo do gato. Ó, você tem que fazer bem isso aqui pra cola aderir muito bem na sua alça, ó. Pode ver que é do mesmo tamanho. Vou mostrar os tamanhos que eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa de dois e meio, essa de três e meio, a de sessenta e quatro milímetro e a de sete, ó. Que é muito utilizada pra fazer bainhas, virados, muito bacana, viu? Se você tiver interesse em adquirir essas fitas, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo pra você, tá bom? Ó, fiz isso. Agora, vamos tirar a película, olha. Vem aqui e tira a película. Olha que bacana que é essa fita, gente. Não tem noção da praticidade. Agora, você vem aqui e coloca o seu tecido. Ah, Debbie, eu não tenho essa cola. Então, você costura, você coloca o tecido e faz uma costurinha bem aqui, ó, na beiradinha, tá bom? Uma costurinha de segurança. Mas essa fita aqui, ó, adquire, viu, minha amiga? Que vale muito a pena. Ó, estabilizei aqui o meu tecidinho. Vamos fazer o mesmo passo, direito com direito, ó, tá? E vai fazer aquela costurinha pé de máquina aqui, ok? Prontinho, ó. Feita a mesma costurinha que nós fizemos e o mesmo processo, ó. Você vai virar aqui e vai dobrar mais ou menos do tamanho desse daqui, ó, tá? E vai fazer a mesma costura na beiradinha, uma costura de pêssego ponto dos dois lados, ok? Ó, desse jeito aqui, ó, certo? Prontinho, ó. Viu que linda? Ó, super, super legal, super bacana de fazer. A sua alça vai ficar maravilhosa. Então, esse é o segundo modelinho. Agora, vamos para o último. Que também é muito fácil. Ela vai encapar totalmente a sua alça de algodão, ó. Tá vendo, ó? E é muito simples. Você vai pegar a sua alça e vai multiplicar por três. Então, três e meio vezes três dá dez e meio, certo? Então, você vai pegar, cortar dez e meio de tecido no comprimento total da sua alça. Vai colocar direito virado para a alça e vai fazer aquela costurinha pé de máquina também, ok? Muito bem, ó. Percebeu, amiga, que todos os três modelinhos nós fizemos o mesmo passo dessa costura aqui, não foi? Então, muito simples. Agora, você vai fazer o que, ó? Você vai envolver toda a sua alça aqui nesse tecido, ó. Perceba que ficou sobrando, não ficou? Né? O que você vai fazer? Você vai dobrar bem aqui rentezinho, ó. Você vai dobrar aqui, ó. Iguala bem rentezinho, tá vendo? Ó. E vai passar uma costura aqui, aqui, ó. Pra ficar desse jeito, ó. Tá vendo? Imperceptível, tá vendo, ó? Não dá nem pra ver essa dobrinha. Então, dobra bem devagar, bem delicado, pra não ficar torto, ó. E vai lá na máquina e passa a costura aqui, aqui, ok? Prontinho, ó. Tá vendo? Ela envolveu totalmente na sua alça. Olha que bacana. Então, é isso, minha amiga. São três modelos diferentes de como encapar a sua alça aí, simples, sem nada. Olha que bacana que ficou. Viu que legal? Super fácil, né? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim, se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Combinado? Ah, não esqueça de compartilhar e também deixar seus comentários, que ajuda muito o canal a crescer. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!